Fala turma! Sejam bem-vindos aos Jogos do Domingão, isso mesmo, vou analisar com você hoje os jogos deste domingo de futebol. Tem Brasileirão Série A, tem Brasileirão Série B e tem análise com palpite gratuito pra vocês. Isso mesmo, meu nome é Pedro Feitosa, eu sou trainer esportivo há mais de 10 anos. Resolvi criar essa comunidade pra poder transmitir conteúdo, transmitir o conhecimento que eu adquiri durante esses anos de forma 100% gratuita. A única coisa que eu conto com vocês é se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário, compartilhar com o máximo de pessoas. Já somos mais de 65 mil inscritos aqui no canal, rumo aos 100 mil. Comenta aqui embaixo, rumo aos 100 mil, pra que eu possa cada vez mais continuar produzindo conteúdo pra vocês. Tem R$5, totalmente gratuito na descrição desse vídeo, é só você clicar no link, vai fazer o seu cadastro bem simples, bem rápido e vai iniciar suas operações no mercado de apostas esportivas. Sem mais conversas, sem mais delongas, vamos direto às análises dos jogos deste domingão. E já vamos começar direto com o jogo do dia. É o líder Botafogo contra o vice-líder Grêmio na casa do Grêmio. Antes disso, galera, eu quero que vocês deixem um comentário aqui embaixo. Reparem o que é que eu tô fazendo. Eu tô nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, em pleno final de semana, gravando conteúdo pra vocês. Eu poderia muito bem estar nos parques, estar nos outlets, estar passeando, fazendo qualquer outra coisa. Eu tô aqui, sentado na frente de um computador, criando um cenário aqui pra poder produzir conteúdo gratuito pra vocês. Então, eu vou pedir essa moral. Comenta aqui embaixo assim, Pedro, eu tô junto com você. Tamo junto, tô junto, é nóis. Mas deixa aqui uma mensagem pra eu saber quem é que tá comigo em pleno final de semana, já que eu tô dedicando o meu tempo aqui, mesmo estando longe, pra poder produzir conteúdo pra vocês. Beleza? Agora vamos à análise do vídeo aqui. Grêmio contra Botafogo. O Grêmio marcou gol em 90% dos seus últimos 10 jogos. Não perdeu 90% deles e marcou dois ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. O Grêmio realmente tá muito bem. Eu venho pegando aí alguns greens interessantes com esse time do Grêmio. Peguei dois seguidos aí contra o Bahia. Um pela Copa do Brasil, outro pelo Brasileirão. Achei a odd do Grêmio bem desajustada nesses jogos contra o Bahia. Então foi bem interessante. Temos aí do outro lado um Botafogo que não perdeu nas últimas seis partidas. Marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Porém teve menos de 3.5 gols nas últimas nove partidas, o que é bastante interessante. Então assim, acredito que esse jogo seja um jogo um pouco mais truncado por você envolver ali um jogo de seis pontos entre líder e vice-líder. Então quando o jogo é assim, ele costuma ser... Um jogo de poucos gols costuma ser, beleza galera? Eu não tenho como determinar que a partida vai ter 1, 2, 3, 4, 5 gols. Mas eu tô falando assim da análise estatística dos números recentes entre essas duas equipes. Agora aqui ó, na classificação, o Botafogo é o líder da competição. Então em 13 jogos tem 11 vitórias, nenhum empate e duas derrotas. O Grêmio em 13 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O ataque do Grêmio é melhor do que o ataque do Botafogo. O Grêmio tem 24 gols feitos e o Botafogo tem 22 gols feitos. Qual é a diferença? O Grêmio levou 18 gols, muitos gols. Repare que tem mais gols tomados do que o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Na verdade, o Grêmio só não tem uma defesa pior do que a do Bahia, a do Goiás e a dos 3 últimos colocados. Vasco, América Mineira e Curitiba aí realmente é demais. Mas assim, o Grêmio tem essa dificuldade na zaga. O Grêmio sempre teve muita força na zaga com o Jeromel, com o Kahneman, com ótimos zagueiros. Mas aqui ó, levou gol nas últimas 6 partidas. A minha análise para esse jogo, eu não quero trabalhar back aqui. Não vou trabalhar nem na vitória do Grêmio, nem na vitória do Botafogo. Temos aí duas equipes que estão muito bem na competição. Agora, tem um detalhezinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, que essa é uma informação estatística que poucas pessoas acompanham. Mas só para você ter uma noção. A última vez que o Grêmio perdeu jogando em casa foi dia 26 de agosto de 2022 contra o Ituano. Isso mesmo, o Grêmio em todo esse Brasileirão, o Grêmio em todo o Campeonato Gaúcho, o Grêmio na Copa do Brasil, o Grêmio em todas as competições que vem participando. Ele não perdeu dentro de casa há quase um ano. Então, peguem bem essa análise aí, porque eu vou trazer ela aqui para vocês numa aposta criada. Então, vamos aqui, Brasileirão Série A. Estou no site da Aposta Ganha, que é o site que eu dei aí os 5 reais para vocês. Então, vamos aqui, Grêmio contra Botafogo. Eu sei que é um jogo duríssimo para o Grêmio, porém, eu acredito que o Grêmio não deve perder esse jogo dentro de casa. É algo que eu acredito aí. Acredito, se você me perguntasse assim, Pedro, qual é o resultado exato desse jogo que você acredita? Eu acredito no empate. Mas, se for para escolher um vencedor, acredito que o fato do Grêmio jogar em casa, isso traz uma força a mais para o Grêmio. Então, fui aqui de Grêmio empate e, total de gols, eu vou de menos de 3,5 gols. Olhe como deu uma odd interessante de 1,76. 76% de retorno na análise de Grêmio e Botafogo. Coloquei aqui Grêmio empate e coloquei menos de 3,5 gols. Essa é a minha análise para o jogo entre líder e vice-líder pelo Brasileirão. E o palpite gratuito desse domingão de futebol já está na tela. É no jogo entre Grêmio e Botafogo. Coloquei Grêmio empate e coloquei menos de 3,5 gols. Odd de 1,76. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de mil reais. Odd de 1,76 e retorno 1.760. Essa é a minha análise. Esse é o meu palpite gratuito para esse domingão de futebol no jogo entre líder e vice-líder do Brasileirão. E o segundo jogo a ser analisado nesse domingão de futebol já está na tela. É Fluminense contra Internacional. Que caída absurda esse time do Fluminense deu. Cara, sinceramente, se você me perguntasse há dois meses atrás, eu incluiria o Fluminense entre os cinco melhores times da América Latina. O time estava voando, jogando muito bem. Mas olha a caída que o Fluminense deu. Levou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos e não ganhou 80% deles. Do outro lado, você tem o Inter que não perdeu nas últimas sete. Marcou gols em nove dos últimos 10 jogos. Marcou dois ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. Na classificação, temos aqui o Fluminense que ainda está segurando a sexta colocação porque ele fez um ótimo início de campeonato. Inclusive, à frente do Internacional. Olha que interessante. O Fluminense não ganhou oito dos últimos 10. O Inter não perde em nove dos últimos 10. Mesmo assim, na classificação, o Fluminense ainda está na frente do Inter. Justamente por conta da sequência super positiva do Fluminense no início do campeonato. O Fluminense, de 13 jogos, venceu seis, empatou três e perdeu quatro. Exatamente os mesmos números do Internacional. Também venceu seis, também empatou três, também perdeu quatro. A diferença é o ataque do Fluminense, que fez 19 gols e levou 14. Enquanto o do Inter fez 13 e levou 14. Para esse jogo aqui, apesar do jogo ser no Maracanã, pensando no momento que o Fluminense está vivendo, a minha análise é trabalhar aqui uma ambas marcam com 95% de retorno. As chances do Fluminense levar um gol na partida são grandes, porque é isso que vem acontecendo nos últimos 10 jogos. Em todos eles, o Fluminense levou gols. E joga contra um Internacional que vive um momento muito bom e vem marcando gols em todos os seus últimos jogos. Então, nesse confronto entre Fluminense e Internacional, a minha análise é ambas marcam. É as duas equipes marcarem pelo menos um gol com a odd aí, interessantíssima, de 1.95. Ótima para você colocar uma unidade. E o terceiro jogo está na tela. É um jogo entre dois times paulistas. Temos aí o Red Bull Bragantino jogando em casa contra a equipe do São Paulo. Na classificação, o RB está muito bem nessa competição. Nesse início aí, Brasileirão 2023, é o quinto colocado. Tem 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas. Fez 22 gols e levou 14. O São Paulo também tem 6 vitórias, porém tem 3 empates e 4 derrotas. Fez 18 gols e levou 13. Nos números do RB, ele marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos. Não perdeu nas últimas 6. Ganhou o primeiro tempo nas últimas 4. Marcou o primeiro em 80% dos seus jogos. E observem, teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 100% das suas últimas 10 partidas. Um time bastante over. É um time que está muito bem. E vai dar aí muito trabalho para essa equipe do São Paulo. O São Paulo, que também está muito bem. Marcou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Teve menos 3,5% nas últimas 6. Isso daí já não olharia tanto essa estatística. Nos últimos jogos, entre Red Bull Bragantino e São Paulo, temos aqui um 2x1, 3x0, 1x1, 4x3, 1x0. Ou seja, não tem 0x0 quando o jogo é Red Bull Bragantino e São Paulo. E para esse jogo, a minha análise, ela vai levar muito em conta esses números aqui do Red Bull Bragantino. Mais de 1,5 gols em 90% dos seus jogos. E mais de 0,5 HT em 100%. E essa odd do 0,5 HT está muito interessante. Para quem não entende o que é 0,5 HT, é para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. HT significa halftime. Então, assim, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. Pedro, o gol tem que ser do Bragantino? Não. O gol tem que ser do São Paulo? Não. O gol pode ser de qualquer um dos dois, Pedro. E se sair dois gols ou três gols no primeiro tempo, a nossa aposta bate? Bate também. É sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Então, 1,40, 40% de retorno. Ideal para você pegar essa odd e juntar com a outra e fazer aquela múltipla. Então, Red Bull Bragantino em São Paulo. A minha análise é pelo menos um gol no primeiro tempo com 1,40 de odd. E vamos para mais um jogo de Brasileirão Série A, já que temos aí vários jogos disponíveis. Fortaleza contra Atlético Paranaense. Primeira observação aqui. Eu não concordo com essas cotações aqui. Fortaleza, 1,67. Atlético Paranaense, 5,25. Sinceramente, eu não consigo entender esse Atlético Paranaense a 5,25 não, tá? É a minha opinião. Mas, Pedro, você vai trabalhar o back Atlético Paranaense? Aí também não, né? Aí já é demais. Mas eu observo, o Atlético Paranaense marcou gol nas últimas oito partidas. Teve um gol no primeiro tempo nas últimas seis. Over 2,5 nas últimas três. Do outro lado, você tem um Fortaleza aí que só números... Menos 3,5 nas últimas nove. Ambas marcam não em 70%. Isso daí não importa muito. Agora, aqui na classificação. O Atlético Paranaense, de 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, é um time que geralmente é assim. Ou ganha ou perde. Pouco empata. O Fortaleza já é o contrário. É um time que muito empata. 5 empates. Está entre os times que mais empataram na competição. Ninguém empatou 6 vezes na competição. O máximo é 5. Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull, Bragantino. Quem mais aqui? É, foram esses. Esses times empataram 5 vezes. Ou seja, ele está no rol dos times que mais empatam o time do Fortaleza. Aí é que fica pior ainda para mim essa odd aqui de 1,67 do Fortaleza e 5,25 do Atlético. Sinceramente, não concordo. Pedro, para esse jogo aqui, qual é a melhor análise? A melhor análise para esse jogo aqui é mais de 1,5 gols. Temos duas equipes ofensivas. O Atlético Paranaense marcando o gol em quase 100% dos seus últimos 10 jogos. O Fortaleza jogando em casa é muito forte. Então, a minha melhor análise para esse jogo é mais de 1,5 gols a 1,36. E já vou deixar uma dica aqui. No jogo passado, pegamos ali 0,5 HT no jogo de Red Bull Bragantino em São Paulo a 1,40. Se você juntar esse 1,40 com esse 1,36 do Fortaleza e Atlético Paranaense, você tem quase 100% de retorno de odd. De odd. Beleza? Para depois dizer, ah, você disse 100%. Como se dissesse que era certeza que ia bater, ó. Você tem uma odd aí de 1,90. Isso mesmo. Já fica a dica aí, tá? Já dei uma sugestão aí de você montar mais uma operação. Então, Fortaleza e Atlético Paranaense, a minha análise é mais de 1,5 gols no jogo. E para encerrar o nosso domingão, Série B. Isso mesmo. Temos o Esporte Clube Recife jogando em casa contra o Mirasol. O Esporte, que é o segundo colocado, perdeu ali a primeira colocação para a equipe do Vila Nova. O Vila Nova está com 31 pontos. E detalhe, ó. Já estão com o mesmo número de jogos, 15 jogos. Quando o Esporte fizer esse jogo contra o Mirasol, já fica um jogo na frente. Mas o Esporte tem a chance aí de, vencendo ou empatando, ultrapassar o Vila Nova com esse jogo, com essa partida. Que jogo contra o Mirasol, que é o sexto colocado, é uma boa equipe aí. Nos números gerais, o Esporte marcou gols em 90%, não perdeu 80%, marcou no primeiro tempo em 80%, marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. Teve um gol, pelo menos no primeiro tempo, em 100% das suas últimas 10 partidas. E mais do que 1.5 gols em 90% das suas últimas 10 partidas. Para esse jogo aqui, temos duas operações possíveis. Aí vai depender se você quer trabalhar esse jogo com uma unidade seca ou se você quer trabalhar esse jogo para uma aposta múltipla. Pedro, quero trabalhar esse jogo para uma aposta múltipla. Aí a minha sugestão é mais de 1.5 gols com a odd altíssima de 1.44. Observe que isso vem acontecendo nos jogos do Esporte em 9 dos últimos 10 jogos. 90% dos jogos do Esporte, essa linha tem acontecido. Ou a minha outra análise, e essa aí é uma análise para colocar uma unidade, sinceramente, é a minha melhor opção. É colocar uma vitória do Esporte jogando em casa. O Esporte jogando em casa é uma máquina de vencer. Sinceramente, para mim, o Esporte é o time mais favorito ao título da Série B. Posso testar errado? Completamente. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer na sequência do campeonato. Mas, na minha opinião, o Esporte é o maior candidato ao título da Série B. É o time que melhor está jogando recentemente. O Vila Nova está jogando muito bem? Com certeza. Você tem o Novo Horizontino jogando bem. Você tem o Vitória jogando bem. Você tem o próprio Atlético Goianiense, que não está bem, mas tem um time muito bem qualificado e pode ainda ir contratar. Então, assim, Esporte, Mirassol, a minha análise. Ou mais de 1.5 gols, se você for trabalhar uma aposta múltipla. Ou uma vitória do Leão da Ilha do Retiro, jogando em casa, onde ele é muito forte. Então, essa é a análise para Esporte contra Mirassol. E, dessa forma, encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei aquele palpite 100% gratuito. Tem confronto do líder contra o vice-líder na casa do vice-líder. Acredito aí mais no Grêmio do que no time do Botafogo. Técnico novo ainda chegando. O Botafogo estava muito bem ajustado ali com o seu técnico, que acabou indo para a Arábia Saudita. Então, eu acho que o Grêmio vai saber aproveitar bem esse momento. Falei do tempo que o Grêmio tem sem perder um jogo sequer dentro de casa, desde o dia 26 de agosto de 2022 para o Itoana. Então, sequência aí incrível. E também torço pela vitória do Grêmio para dar aquele tempero a mais no campeonato. Galera, valeu, brigadão pela audiência de vocês, por assistirem todos esses vídeos durante essa semana. Estou aqui nos Estados Unidos, fiz o máximo para poder produzir conteúdo para vocês. Espero que vocês deem essa moral aí. Valeu, abração, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri